Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Que saudade! Hoje é o nosso primeiro vídeo depois da nossa pausa, da pausa que tiramos, umas ferezinhas que tiramos. Hoje eu vim contar pra vocês tudinho o que aconteceu nesse tempo e fazer uma maquiagem junto com vocês. Então, oficialmente, esse é o nosso primeiro maqui e fala deste canal. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, não esqueça do meu joinha, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos ao tutorial! Então, vamos começar. Eu já apliquei hidratante na minha pele, usei esse aqui da latinha da Nivea. E agora eu vou aplicar o hidratante pra área dos olhos da LF Pro. E vamos bater esse papo aí que estou devendo a vocês. Vou começar falando, pra quem não sabe, né, que vem aqui só de vez em quando nesse canal. Dei uma pausa, tirei umas ferezinhas, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube. Inclusive, eu deixei um destaque lá no meu Instagram, explicando, né, o porquê da pausa. Também postei aqui nos stories do YouTube pra deixar todo mundo bem ciente do que estava acontecendo. E vou me maquiando enquanto vou falando. Talvez eu me atrapalhe um pouco, porque não estou acostumada com esse tipo de vídeo. Mas vocês relevem, tá bom? Então, vou começar falando pra vocês sobre o motivo pelo qual eu dei essa afastada. Confesso pra vocês que o cansaço bateu, sabe? O ano de 2020 foi um ano difícil pra todo mundo. Não se preocupem que eu vou colocar a lista de produtos toda aqui no box de informações. Então, se eu esquecer de falar sobre algum produto, eu vou deixar aqui no box de informações. Vou usar o Blur Me da Natura pra dar uma amenizada nos poros. 2020 não foi um ano fácil pra nenhum de nós. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E comigo não foi diferente. E a forma que eu lidei com toda essa mudança, essa loucura, foi trabalhando. Eu fiz cinco maratonas de vídeo aqui todos os dias no canal no ano passado. Foi a minha forma de lidar com esse caos, sabe? Manter minha mente ocupada o máximo possível. Dar o meu melhor. Assim eu consegui manter a sobriedade, vamos dizer assim. Vou usar a base da Boca Rosa Beauty. Essa aqui é a 3 Francisca. Essa aqui é a versão mais líquida dela, né? Vou aplicar com a esponjinha da Marissade. Então, foi um ano bem complicado pra todos nós. Por trabalhar tanto no ano passado, a minha mente ficou bem esgotada, sabe? Porque a minha preocupação com tudo isso foi muito grande por causa dos meus pais. Eles têm mais de 60 anos. Meu pai é hipertenso. E o pior de tudo é que eles trabalham com o público, né? Eles trabalham diretamente com o público. Isso foi uma coisa que tirou muito a minha paz, sabe? Uma preocupação infinita com eles. Com a minha família como um todo, né? Tem a avó e o avô também. Que são bem idosos. E tudo isso pesou bastante pra mim. E a forma que eu lidei com isso foi justamente trabalhando muito. E mesmo com todos os cuidados. Eu e o Joca pegamos Covid ano passado. Então, tipo assim, foi um ano muito exaustivo, muito cansativo. E como eu trabalhei sem parar, sem parar, chegou um momento que eu fiquei muito cansada. E a criatividade também se esgotou, sabe? Tanto pelo cansaço físico quanto o cansaço mental. Vou usar a base da Mari Maria como corretivo. Essa aqui é na cor Beige Claro 2. O cansaço bateu e a criatividade foi embora. A verdade é essa. Confesso pra vocês que eu fiquei bem triste, assim, desmotivada. Porque mesmo trabalhando muito no ano passado. Os meus números, tanto no Instagram quanto no YouTube, ficaram bem estagnados. E isso foi uma coisa que, tipo, sabe a gota d'água? Pra quem não sabe, a gente que trabalha com a internet, os números são extremamente importantes, tá? E aí bateu essa tristeza porque eu trabalhei muito e não via resultados. Então essa foi meio que a gota d'água pra eu poder parar e descansar. Sabe aquela frase? Aprenda a descansar e não a desistir? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu decidi parar pra poder organizar a minha vida. Mesmo porque eu já tinha em mente de mudar, assim, o blush cremoso da LF Pro, na cor Tears. Eu já tinha até falado com vocês lá no Instagram que eu queria mudar a identidade visual. Tanto do canal quanto do Instagram, que eu já tava enjoada, sabe? Precisava dessa mudança, né? Achava importante. Então eu decidi dar essa pausa tanto pra eu descansar um pouco quanto pra mudar tudo isso, sabe? Vou usar esse bastão aqui, o contorno facial da Tracta, na cor 3. Pra fazer um contorninho. Então eu aproveitei pra juntar material também, né? Eu, na verdade, eu tirei alguns dias só de folga total, porque eu trabalhei muito nesse tempo que eu fiquei longe. Eu não apareci pra vocês, mas o trabalho continuou intenso. Por quê? Outro motivo que me, sei lá, me deixou muito, muito, muito chateada, eu já falei isso pra vocês, foi a questão aqui do meu prédio. Eu trabalho em casa, vocês sabem disso, fazendo, gravando vídeo. E o prédio aqui está um caos, é muito barulho de obra, é barulho de cachorro, é barulho de tudo que vocês possam imaginar. E chegou num ponto que eu não tinha como gravar. Por mais que eu me trancasse toda aqui, o barulho vinha aqui dentro e eu não tinha como gravar. Então isso foi uma coisa que me tirou do sério. Eu falei, gente, como que eu vou trabalhar? Então, esse tempo que eu fiquei distante, eu usei pra poder trabalhar com calma. Esperar a pausa dos barulhos aqui pra eu poder trabalhar. E assim eu consegui juntar bastante conteúdo. Isso foi muito importante pra mim. Porque eu não estava tendo tempo hábil de gravar e postar. Porque eu tenho que gravar aos pouquinhos, sabe? Por causa do barulho aqui. Hoje eu escolhi um horário bem diferente pra poder gravar e não ser interrompida. Nesse tempo eu fiquei bem focada no trabalho. Então eu não fiquei, né, só de férias. Eu trabalhei bastante. Pra mim foi muito bom porque eu trabalhei com calma. Sem aquela pressão de ter que postar. Porque acaba sendo uma pressão muito grande. Eu não tô tendo tempo pra gravar e ter aquela preocupação. Eu tenho que postar, eu tenho que postar. Isso é algo que desgasta muito. Vou usar o iluminador Marmalade da Bruna Malheiros na cor Caramel. Vou fazer uma base aqui. Não selei a pele ainda. Eu amo esse iluminador. A pessoa pausa, assim, do nada os assuntos, né, gente? Tenha um pouquinho de paciência comigo. Que é muito difícil falar e maquiar ao mesmo tempo. Eu sou... Olha que lindo que ele é muito incrível, né? Esse produto é lindo demais. Vou ficar um pouquinho aqui. Eu consegui juntar bastante conteúdo. Tanto pro canal quanto pro Instagram. Então eu tô bem feliz. Que eu não vou ficar nessa pressão por um tempo. Vou conseguir gravar com mais calma. E pra mim foi bem importante porque eu dei uma revigorada, sabe? Tanto na criatividade. Quanto na parte física, na parte mental. Pózinho da Boca Rosa Beauty. Pra selar. Então hoje eu tô mais tranquila. Tô mais em paz. Apesar da pandemia não ter acabado. A gente precisa ter isso em mente, gente. Não vamos brincar com esse vírus que ninguém conhece. Não sabe como ele vai se comportar daqui a um mês, sabe? Isso é uma coisa que tem me angustiado muito. Porque nem os cientistas, nem as pessoas mais importantes do meio da saúde sabem como lidar com esse vírus. Então a gente precisa se cuidar. Eu continuo com os mesmos cuidados. limpando tudo com álcool. Limpando toda a compra com álcool. Continuo chegando em casa. A primeira coisa que eu faço é ir tomar banho direto. Não ter contato com a minha roupa suja com o resto da casa, sabe? Então a gente precisa continuar com os cuidados. Aqui no Rio de Janeiro tá muito complicado. Porque as pessoas acham que já acabou. E estão saindo na rua sem máscara, se aglomerando. Gente, por favor, não vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa parte pra que isso passe logo, sabe? Os números estão aí que não mentem. Tá tudo piorando. Então a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Fazer a correção da minha sobrancelha com esse lápis da Avon. Bom, por favor, se cuidem. Porque a gente nunca precisou tanto um do outro como esse momento. A gente depende realmente do comportamento das outras pessoas. Pra gente ter paz, né? Então vamos ter cuidado, continuar tendo cuidado. Porque a gente não sabe com o que a gente tá lidando. Já tiveram algumas variações desse vírus aqui no Brasil. E isso é mais uma prova de que a gente não sabe com o que a gente tá lidando. Claro que a gente não tem que andar desesperado, paranoico. Mas tendo cuidado, sabe? A gente precisa ter o cuidado, sim. Porque a pandemia não acabou. O vírus não foi dissipado. Ele continua aí. A gente precisa continuar tendo cuidado, tá bom? Agora vamos falar de coisas boas. Como vocês já viram, estou novamente de mega hair. Eu sei que eu falei pra vocês que eu não colocaria de novo. Mas tem uma explicação. Eu não sei se eu falei pra vocês naquele vídeo que eu falei sobre o meu cabelo. Um vídeo bem recente até sobre o meu cabelo. Por que que eu parei de colocar o mega hair? Eu fazia o meu mega com uma... Num salão aqui no Rio de Janeiro. Mas quem sempre fazia, fazia manutenção. Desde o início foi a Glaucia. Que é uma profissional incrível, maravilhosa. E eu já até falei pra vocês que foi, tipo assim, o melhor mega que eu já coloquei na minha vida. Essa técnica também foi a melhor. Que eu mais me adaptei, sabe? Não que as outras sejam ruins. Mas essa foi a técnica que eu mais me adaptei. E a Glaucia, ela é muito incrível. Por quê? O trabalho dela é impecável. Só que aconteceu o seguinte. Ela foi... Ela mudou de cargo no salão onde ela trabalhava, né? Onde eu fazia minha manutenção. E aí eu comecei a fazer com outras pessoas. E aí eu meio que dei uma desanimada, sabe? E o que que aconteceu? As vezes que eu fiz com os outros profissionais, soltava ponto. Aí eu tinha que voltar lá. E a Glaucia que consertava. Então várias coisas colaboraram pra eu parar de usar o mega, né? Mas esse eu acredito que foi o ponto forte da Glaucia não atender mais. E aí a Glaucia entrou em contato comigo. Ela voltou a atender e perguntou se eu queria colocar o mega de novo. E é claro. Eu fui correndo pra fazer o mega. Porque, gente, eu amo o meu cabelo normal. Ainda mais agora que ele tá grande e tal. Mas o peso do mega hair é muito maravilhoso. Eu que tenho um pouquinho cabelo, né? Que vocês sabem. Tenho pouquíssimo cabelo. Então o mega, ele dá aquele poder. Então, assim, eu voltei a usar o mega hair. Não sei por quanto tempo, mas estou me amando. Vou usar a palheta Naked da Urban Decay. A Naked Smoke. Que tem esses tons lindos aqui. São tons frios. Vou começar usando esse tom bem clarinho aqui. Pra fazer a base da sombra. E aí eu fui lá, né? Na Glaucia. Gravei um vídeo com passo a passo pra vocês. Então vocês vão amar. E ali eu vou falar sobre a técnica. Ela vai explicar direitinho tudo pra vocês. Então eu vou explicar melhor sobre a questão do mega num vídeo que já está gravado, tá bom? Hoje eu só queria falar pra vocês. Porque vocês estão vendo aí o mega. E aí eu queria dar uma adiantadinha pra vocês nessa questão. Esfumando aqui esse tom bem clarinho. É um marrom bem clarinho, acinzentado. Eu adoro. Agora eu vou pegar esse tom de marrom aqui. E a gente vai fazer uma make neutrinha, tá? Então mais pra frente a gente vai ter esse vídeo explicando tudinho. E outra coisa bem legal que aconteceu também nessa pausa. É que eu também gravei um vídeo muito legal com a Beatriz Mouta. A Bia, que é a minha consultora de cores. Que descobriu a minha cartela que é Inverno Profundo. Que eu já falei pra vocês. E vocês me pediram muito um vídeo mais específico falando sobre esse assunto. E nós já gravamos esse vídeo também. Então tem muita novidade aqui no canal, sabe? E eu e a Bia, a gente está com várias ideias de gerar bastante conteúdo pra vocês. Sobre esse tema, né? Que veio pra ficar. Não adianta. Esse tema veio realmente pra ficar. Tô dando uma escurecidinha aqui no canto externo, tá? Porque eu vou falar pra vocês. Divido a minha vida no antes e depois da descoberta da minha cartela. Porque eu sempre fui muito básica, sabe? Eu gosto de preto, branco e cinza. E por acaso essas cores estão na minha cartela de Inverno Profundo. Que me deixou muito feliz, né? Isso abriu muito a minha mente sobre, né? Outras cores e outras possibilidades. Porque ela não fala só sobre cores, né? Mas também dá combinação diferente das cores. Tipo assim, a Bia, ela é muito fera. Muito fera. E a gente vai fazer bastante conteúdo incrível pra vocês. Eu tô bem feliz, bem feliz mesmo. Com esse novo rumo que o canal tá levando, sabe? Não só o canal, como o Instagram. Eu sempre ouço muito vocês. Eu sempre pego todas as dicas de vocês. E eu confesso pra vocês que eu estava meio estagnada nos mesmos conteúdos, né? E isso meio que foi me cansando. De trazer sempre os mesmos conteúdos. Eu queria fazer algo diferente. Eu quero estar sempre me atualizando, né? E foi isso que aconteceu. Essa pausa foi importante pra eu poder dar uma renovada na minha mente. Na questão da criatividade. Vou dar uma varridinha com o pó. Vou usar esse pó aqui da Avon. Da linha Color Trend na cor porcelana. Vou dar essa varrida aqui, tirar o pó. E selar o resto. Então eu precisava dessa renovada, sabe? E nesse período eu anotei muitas dicas de vocês. Tanto aqui do YouTube quanto do Instagram. Eu peguei literalmente um caderninho pra anotar tudo que vocês me pediram, sabe? Vou aproveitar o gancho aqui pra deixar o pedido pra vocês. Deixarem aí nos comentários qual conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Ou conteúdo que eu já tenha, né? Que vocês gostam de ver. Ou conteúdos diferentes que vocês gostariam de ver também. Esse ano vai ser um ano de muitas mudanças pra mim. E sobre essa questão de gravar com outras pessoas. Eu vou contar um segredo pra vocês. Primeiro eu sou aquele tipo de pessoa que não gosta de incomodar ninguém. Eu já disse isso, né? Eu tenho muito isso na minha mente. Eu não gosto de incomodar ninguém. E eu tenho uma barreira muito grande porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Pode não parecer, mas eu sou extremamente tímida. Pra vocês terem noção, lembra aquele vídeo que eu gravei com a Jéssica? Caramba, pra mim foi muito incrível. Eu sou muito apaixonada pela Jéssica. E ela me convidar pra fazer aquele vídeo foi sensacional. Mas eu fiquei tão nervosa que vocês não têm ideia de quanto eu fiquei nervosa. Porque ela é uma pessoa que admiro muito. E eu fiquei muito envergonhada, muito nervosa. Como, tipo assim... Vocês não têm noção do quão nervosa eu fiquei. Então isso é uma barreira muito grande. E eu ter ido gravar com a Bia. Gravar até mesmo com a Glaucia. Pra mim foi uma quebra de barreira. Foi algo importante que aconteceu pra mim. Porque meio que eu tô vencendo as minhas dificuldades, sabe? Então eu tô bem feliz com isso também. E eu acho que isso vai ser muito incrível, assim, daqui pra frente. Eu acho que vai mudar muita coisa pra mim. Agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água. Vou usar esse aqui da Vegas. Da linha Só Traços da Vegas Makeup. Vou aplicar na linha d'água. Vou borrar um tiquinho fora, tá? Bem pouquinho. Pra não ficar muito pesado. Esse lápis é bem pigmentado. E aí eu vou esfumar aqui as bordinhas. Tirar essa marcação. Com o pincel lápis. Peraí que eu já vou falar com vocês mais. Espera só um pouco. Já falei pra vocês que eu não tô acostumada com esse tipo de conteúdo. Mas eu tô me esforçando. Deixa eu só terminar de esfumar aqui rapidinho. Pronto. Agora volto nesse pão de marrom aqui. E selo esse lápis. Que é um marrom mais acinzentado, né? Bem lindo. Aí eu selei tudo aqui. Selar o outro lado também. Já vou esfumando. Então esse tempo tá sendo um desafio também pra eu superar os meus limites. E eu tô bem feliz com isso. Porque realmente era uma grande barreira pra mim essa questão. Justamente pela minha timidez. Realmente a minha timidez me atrapalha muito. Então eu tô vencendo essas barreiras aos pouquinhos. E eu tô bem feliz com isso. Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Mari Saad. E vou aplicar esse tom aqui, ó. Que é um verde meio água, meio cinza, meio prata. Bem lindo. Vou aplicar com o dedo, tá? Só pra essa cor fazer um fundinho. Pro que eu vou aplicar daqui a pouco. Que é um glitter maravilhoso, babadeiro. E aí eu vou levar, ó, bem pra cima. Aplicar o outro lado aí. Essa sombra é muito linda. Dá pra usar só ela, tranquilo. Mas eu quero uma make bem poderosa. Olha que lindo. Agora eu vou aplicar esse glitter aqui. Que é o Reluz. Da LF Pro. Inclusive, já gravei o vídeo da resenha de todos os glíteres e pigmentos da Lu. Então vai sair muito em breve. Vocês fiquem ligadas aqui. Me deu um trabalho do caramba pra fazer esse vídeo. E eu espero que vocês venham me dar essa moral. Falando nisso, eu já estou quase acabando. Mas é importante demais falar isso pra vocês. Como eu falei no início do vídeo. Tô usando essa glitter primer da NYX. Que é uma colinha que eu amo. A minha favorita. É, como eu falei pra vocês no início do vídeo. A gente que trabalha com a internet, os números são importantes. E mais do que os números, o engajamento é super importante. Então eu queria deixar esse pedido aqui pra vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo. Se vocês querem que eu continue aqui aplicando o glitter, tá? Com esse pincel maior. Eu queria muito que vocês interagissem bastante. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. As marcas, elas observam muito isso. Eu sei que eu demorei um pouco pra responder vários comentários. Principalmente aqui no YouTube. Lá no Instagram, eu sou mais presente. Mas eu só queria que vocês entendessem. Eu sei que é um erro, tá? Eu reconheço esse erro. Eu demoro pra responder os comentários aqui. Porque são muitos comentários. E como eu falei pra vocês, eu sou sozinha nesse quesito. Sou eu que respondo todos os comentários. E faço questão disso. Mas eu sou uma só. E vocês são muitas. Graças a Deus que vocês são muitas. Mas eu não dou conta de responder rápido esses comentários. Eu dou o meu melhor pra poder responder. Mas eu sei que eu deixei um furo aí com vocês em relação a isso. Isso é uma coisa que me entristece. Porque eu amo essa interação de vocês. Eu amo os comentários de vocês. Eu pego várias dicas dos comentários de vocês. De verdade. Eu tenho um caderninho que eu anoto todas as dicas. Todos os pedidos de vocês. Eu tenho muito carinho pelos comentários, né? Essa interação de vocês. Então, nesse meio tempo que eu fiquei um pouco afastada. Eu dei uma adiantada nos comentários. Então, eu vou continuar bem voltada pra isso. Voltando com essa sombra marrom aqui, tá? Pra dar uma escurecida aqui no canto externo. Não sei se vocês já repararam. Quando vocês fazem o comentário. Ele não aparece imediatamente. Lá no vídeo. Por quê? Eu coloquei os comentários para serem aceitos por mim. Antes de ficar público lá no vídeo. E por que eu fiz isso? Justamente porque eu faço questão de ler todos os comentários antes de aceitar. Não foi somente pela questão de aceitar ou não comentários maldosos. Isso é só uma consequência. Mas o principal motivo foi justamente esse. Pra eu poder ler todos os comentários, sabe? Então, eu leio todos os comentários. Se o teu comentário apareceu lá é porque eu já li. Eu só ainda não respondi. Mas eu já li. Então, eu tenho muito carinho mesmo por essa interação da gente. Agora eu vou pegar esse primeiro tom aqui da paleta. Que é um rosê bem cintilante. Só pra dar uma iluminada aqui, ó. De leve abaixo da sobrancelha. Bem de leve mesmo, tá? Pra não ficar brigando muito com o brilho do glitter. Então, foi. Acho que foi. Agora eu vou usar essa máscara aqui, ó. A UP. A Definition da LF Pro. Então, assim. Eu queria só que vocês continuassem mesmo interagindo. Tanto aqui no canal quanto no Instagram. Voltando a falar do Instagram. É uma ferramenta muito importante. É a ferramenta mais importante, na verdade. Pra quem é influenciador. Pra quem trabalha com a internet. No meu caso, por exemplo. É a ferramenta mais importante. E as empresas, elas olham primeiro o seu Instagram. Pra depois ver qualquer outro conteúdo que você ofereça. E eles observam muito a questão dos números. A questão, principalmente, do engajamento. Porque não adianta você ter um milhão de seguidores. E, tipo, dez comentários na sua foto, sabe? Então, as empresas, elas estão de olho nesse engajamento. E pra mim, é super importante que vocês realmente comentem lá. Outro detalhe que eu queria falar pra vocês. É que eu recebo muito direct. Mas muito, muito, muito direct. Quem já me mandou direct sabe que eu respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo mesmo no direct. Então, o que eu queria pedir pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida que possa ajudar outra pessoa. Não me manda por direct. Comenta na minha última foto do Instagram. Porque isso ajuda tanto as pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Como me ajuda também a gerar mais engajamento nas fotos. Porque eu tô sendo bem sincera com vocês. Tô abrindo aqui meu coração falando a verdade. É que eu preciso realmente que as empresas notem o meu trabalho pra eu poder continuar. Porque é complicado você nadar, nadar, nadar e morrer na praia, sabe? Eu queria pedir essa gentileza pra vocês. Se vocês puderem comentar nas fotos. Ao invés de me mandar direct. É claro que vocês podem continuar me mandando direct. Eu tô proibindo ninguém. Vou continuar respondendo todo mundo. Mas eu queria fazer esse pedido. Que se você tiver algum comentário que ajude outras pessoas. Você deixar na minha última foto. Que aí eu respondo, ajudo vocês e me ajudo também. Vocês entendem? A internet, ela é tão bacana quanto ruim. Ao mesmo tempo. Tirar aqui o excesso. Tirar o glitter que acabou caindo aqui. Colar esse cílio aqui da linha Bruna Tavares na cor esmeralda. Eu amo esse cílio, assim. Principalmente quando a maquiagem é mais pesadinha, sabe? Ele dá um up legal na maquiagem. Então eu queria fazer esse pedido pra vocês. Pra vocês interagirem mais no Instagram. Porque isso vai me ajudar bastante, gente. Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês realmente. Porque vocês são a minha equipe. Eu não tenho ninguém. É eu, vocês e o Joca, sabe? Não tenho mais ninguém. Então eu preciso muito mesmo da ajuda de vocês lá no Instagram. Quando vocês me marcam em posts de outras marcas. Eu fico super feliz. Porque isso também me ajuda bastante. Faz as marcas me conhecerem, né? Então é através de vocês que eu alcanço, assim, os meus objetivos. Eu queria deixar esse pedido pra vocês. Se vocês puderem me ajudar. Eu vou ficar muito, muito feliz. Agora enquanto a colinha do cílio seca. Vou usar esse iluminador aqui da LF Pro. Sem querer. Eu usei vários produtos hoje da LF Pro. Eu nem saiei essa maquiagem, tá? Foi aparecendo aqui do nada. Essa aqui é a cor Estourinho. Que eu adoro. Gente, olha isso. Misericórdia. Tirar até um pouco. Eu taquei, foi. Esse iluminador, ele é muito sensacional. E como os olhos, eles estão mais frios. Né? O tons frios. Esse iluminador aqui, ele tem esse fundo rosado, sabe? Meio bronze, meio rosado, meio prata. Então eu acho que combina com essa maquiagem. E eu fico impressionada como o cílio, ele muda a maquiagem. Assim, pra mim tá super estranho. Quando eu coloco os cílios, parece que é outra maquiagem. Agora vamos escolher o batom. Pra compor essa make. Eu tô querendo colocar um batom escuro. Será que esse aqui da Tracta fica bom? Esse é o Intenso 42. Vamos testar. Muito pesado, né? Gente, esses batons da Tracta são apaixonantes. Sério. Meu Deus. Nossa, eu tô muito trevosa com essa maquiagem. Mas eu queria fazer uma maquiagem bem poderosa na volta, né, gente? Não é mesmo? Deixa eu colocar aqui. Olha isso. Olha a diferença. Gente, os cílios... São tudo numa maquiagem. Sério. O cartão encheu, aí eu aproveitei pra colocar os cílios. E também pra aplicar aqui no canto interno aquela mesma sombrinha que eu coloquei na pálpebra. Que é a Unexpected, da Mariside, tá bom? E também tirei aquele batom porque eu queria um batom não tão escuro. Aí eu peguei esse aqui da Tracta, que também é escuro. Esse é a cor Paixão. Eu queria um vermelho. O que vocês acham? Será que vai ficar bom? Vamos ver. Eu acho que vou colocar um pouquinho mais de blush. Né, porque... Gente, esse vermelho é muito incrível, né? Porque o batom vermelho, ele perde um pouco mais de blush. Vou voltar aqui no meu Tears. A luz aqui também tá muito clara. Gente, eu tô me sentindo linda com essa make. Fazia tempo que eu não usava uma make assim tão pesadona, poderosa. E esse aqui é o resultado final da minha make. Do nosso primeiro maqui e fala de muitos que vão acontecer aqui no canal. Antes de encerrar, eu queria agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens de carinho que vocês me enviaram pelo Instagram, aqui no YouTube também. Muito obrigada. Vocês falando que tava com saudade. Eu tava assim... Nossa, isso alegrou demais o meu coração nesse tempo que eu fiquei longe. Eu senti muita saudade de vocês. De verdade. De coração. Vocês já fazem parte do meu dia a dia. E esse carinho não tem preço pra mim, sabe? E pra representar todas vocês, eu vou mandar um beijo especial pra minha gatinha Thaís Puzzi. Um beijo, meu amor, que esteve comigo durante todo esse tempo aí que eu fiquei afastada, me mandando várias mensagens, falando que tava com saudade. E isso, nossa, alegrou demais o meu coração. Um beijo enorme pra você, minha gatinha Thaís, que já virou amiga, né? E um beijo pra todas vocês que moram no fundo do meu coração, que eu tenho muito, muito, muito carinho e agradeço todos os dias. a Deus por eu poder trabalhar com algo que eu amo e com pessoas tão queridas e especiais como vocês. Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz do meu jeito, daquele jeito. Mas eu só queria conversar com vocês um pouquinho antes de voltar a trazer conteúdo pra vocês, tá bom, meus amores? Aí eu juntei o útil ao agradável, que é o tutorial de maquiagem que vocês tanto amam e a nossa conversa que vocês tanto pediram, tá bom? Fiz com todo carinho do mundo pra vocês. Volto a desejar uma semana linda, abençoada, cheia de borboletinhas na barriga, que seja uma semana de paz, alegria, amor e muita saúde pra todos nós, tá bom? Vocês estavam com saudade, né? Eu sei, eu também tava. E não se esqueçam que temos vídeo aqui no canal aos domingos, terças e quintas, a partir das 8 horas da noite. Então não esquece de mim, fechado? Então é isso. Tchau!